Olá a todos, bem-vindos à nossa escola, um lugar que transforma sonhos em realidade. Anda a conhecer melhor é para mim. Sou a Natasha, sou ex-aluna do curso Técnica de Turismo Ambiental e Rural. Neste curso aprendi a desenvolver e a promover o turismo, onde pus em prática na minha área de residência, em Melgaço. Desenvolvi experiências, competências, para pôr em prática o meu trabalho, o que me levou a apostar na criação da minha própria empresa a nível turístico. Aqui os benefícios de estudar vão para além da sala de aula, vem fazer parte desta família.